Olá, eu sou a Maria e tenho 6 anos. E eu sou a Inês e tenho 10 anos. Nós moramos em Faro, no Algarve, e a nossa cidade é uma cidade costeira. Este episódio fala da forma como as pessoas afetam o litoral. No nosso primeiro episódio, dissemos que o nível do mar está a subir lentamente. Mas porquê que isto é um problema? No segundo episódio, vimos uma praia com bancos de areia debaixo de água e dunas. Vamos chamar para aqui a senhora porquinha que adora apanhar banhos de sol. À medida que o nível do mar sobe, o litoral move-se com ele. A praia e as dunas vão andando para o interior. Às vezes as dunas enterram os esbustos e as árvores, mas isto é tudo natural. Com o passar do tempo, os sedimentos costeiros vão-se movendo para a terra, ajudando as praias e as dunas a recuar lentamente para um lugar melhor. Assim, as praias e as dunas não são destruídas pela subida do nível do mar e a senhora porquinha consegue manter o seu lugar favorito na praia. Vamos agora imaginar que construímos casas junto à praia. Olá, senhora porquinha! Quando o nível do mar sobe, deixa de haver espaço para as dunas moverem para a terra. As nossas casas construídas em cima das dunas não as deixam mover e por isso encolhem o litoral. A praia desaparece, assim como o carro favorito, a senhora porquinha apanhar sol. Como a praia e a duna desapareceram, torna-se mais fácil que as casas estejam atingidas pelas ondas grandes durante as tempestades. O nível do mar sobe um bocadinho todos os anos, mas nós também temos as tempestades costeiras. E elas, de vez em quando, são muito fortes. No segundo episódio, vimos que, em apenas algumas horas, as tempestades podem fazer subir o nível da água. Ainda bem que temos as dunas costeiras, que param a água e emprestam areia aos bancos arenosos, baixos de água, que fazem rebentar as ondas lá longe. Isso é um super-héi! Então e se construímos as casas nas dunas? As casas podem ser mais altas que o nível da água da tempestade, ou não, o que pode fazer com que haja inundação costeira. As casas também destroem as dunas. E quando chegam as tempestades, em vez de tirar a areia da duna para construir o banco de areia, as ondas tentam levar as casas que estão lá. Como algumas casas estão demasiado próximas da praia, não há areia que chegue nas dunas para a tempestade levar. Por isso, os bancos arenosos não conseguem crescer. Os nossos super-heróis perdem os seus super-poderes, e então as ondas grandes vão erudir a costa. Os ambientes que estejam com praias e dunas também podem ficar mais fraquinhos por causa das pessoas. Mas como? Bem, um ingrediente secreto da força da nossa super-heróina duna é... As plantas! Certas plantas especiais, com as suas raízes, fazem com que seja mais difícil erudir as dunas durante as tempestades. Depois as plantas funcionam como armadilhas de areia e assim ajudam as dunas a crescer. As plantas dão às dunas o seu super-poder. Mas andar por cima das dunas destrói as plantas, e isso faz com que o vento e as ondas possam erudir mais facilmente as dunas. Por fim, também há problemas se mexermos no transporte de sedimentos. No nosso terceiro episódio, ficamos a saber que os sedimentos das arribas e dos estuários são transportados pela deriva litoral para as praias, dunas e outros sítios que precisam deles. E então, e o que é que acontece se nós mexermos nesse transporte de sedimentos? Imagina que nós não deixamos que as arribas sejam erudidas como elas são naturalmente. Isso significa que há menos sedimentos a chegar à costa, e menos sedimentos a chegar às praias e dunas. Agora imaginem que pomos uma barragem no rio. Isto também faz com que cheguem menos sedimentos à costa e menos sedimentos vão parar às praias e dunas. E ainda, imagina que construímos grandes muros em direção ao mar. Estes muros podem estar em portos e servem para proteger os barcos das ondas grandes. Só que os muros param a deriva litoral e prendem os sedimentos todos de um lado, enquanto que a costa do outro lado do muro vai ficar sem sedimentos. Às vezes, as pessoas constroem estes muros, chamados esporões, para parar a deriva litoral e para ficar com a areia toda e, assim, criar uma praia grande à frente das suas casas. Mas as pessoas que estão nas casas a seguir, pois dos muros, agora já não recebem areia nenhuma e, então, torna-se mais fácil que as suas casas sejam afetadas pelas ondas. Com todos estes problemas, precisamos de pensar naquilo que fazemos com muito cuidado e escolher que tipo de litoral é que queremos para o futuro. E da nossa parte é tudo! Lembrem-se de partilhar este episódio com os vossos amigos e família. Adeus! E aí Legenda Adriana Zanotto